Tudo o que eu preciso é ficar ao teu lado Tudo o que eu consigo é fazer tudo errado Eu tento ser bem mais do que posso oferecer E não querer me impressionar Fingindo ter as respostas pra tudo que eu não sei E que me ajuda a esconder que tudo o que eu preciso é ficar ao teu lado Tudo o que eu consigo é fazer tudo errado Tudo o que eu preciso é ficar ao teu lado Tudo o que eu consigo é fazer tudo errado Você me diz que tudo bem Que eu sou assim e bom pra você Mas e se no fundo eu sei que isso é o meu melhor E que é tão difícil não ser O que essa vida me fez Se no fundo sou perdido, não crescido e não sei bem O que digo e quando eu finjo não cai bem Outra piada da vida agora no fim da linha Tenho o que procurar Mas me perco de mim Mas tudo bem ainda assim Quero tanto estar aqui Tudo o que eu preciso é ter Mais um pouco de você Tudo o que eu preciso é ficar ao teu lado Tudo o que eu consigo é fazer tudo errado Tudo o que eu preciso é ficar ao teu lado Tudo o que eu consigo é fazer tudo errado